Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tá rolando o Superbet Romania, Chess Classic 2024, partidas pensadas com grandes jogadores, Fabiano Caruana, Alereza Firuja, Wesley So e demais, Maxime Vachela Grave, por aí vai, grandes, Gu Kesho, nosso vencedor do torneio de candidatos, quer dizer, jogadores da geração atual e também jogadores da geração anterior mais estabelecida e tudo mais, a gente tá vivendo uma transição e a gente vai ver isso exatamente aqui nesse torneio, daqui a pouco eu vou mostrar depois dessa partida a classificação aqui do torneio, tá bom? Pra gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é surreal, são dois grandes jogadores, o Alereza Firuja a gente conhece, jogador jovem, prodígio, agressivo, 17 anos de idade e quantos meses ele já completou 60 meses, o Firuja, o eterno menino de 17 anos prodígio, né? E aqui o nosso filipino, Wesley So, que joga pelos Estados Unidos e também é um dos grandes jogadores da atualidade, né? O Alereza Firuja tem as peças brancas aqui e abre com o peão-dama, temos o lance Cavalém F6, C4, E6 e depois de cavalo C3 desenvolvendo aqui a defesa Ninso Índia. Rafa, essa daí que os computadores jogam e perdem? Não, essa daqui é a Ninso Índia, a que não pode jogar, não é que não pode, né? Mas os computadores não conseguem nunca nem empatar de negras essa abertura aqui com esse cheque esquisito aqui, a defesa Bogo Índia, né? Isso daqui os computadores não conseguem nem empatar de negras hoje em dia, os computadores mais modernos, né? Mas aqui não, aqui é com o cavalo de C3, essa é a Ninso Índia, Ninso Índia super jogável. A3 foi jogado, Bispo toma, peão toma, B6 indo para o fianchetto, temos aqui uma variante bem agressiva agora pelo Firuja com F3, cavalo C6 e agora E4, o Firuja fica aqui, realmente falaram para ele dominar o centro, né? Se possível com peões na abertura, ele levou a sério isso o Firuja. A partida seguiu com o cavalo em A5, já pressionando o peão de C4 e aqui C5, imediatamente se livrando aqui do peão. Isso aqui é uma novidade teórica, né? Deixa eu ver o que que já é... É quase uma novidade, é bem raro. Aqui nessa posição, Bispo D3 já foi jogado 15 vezes pelos grandes mestres, com 20% de sucesso para as brancas de vitória. Bispo G5 já foi tentado 9 vezes pelos mestres com 33%, E5 já foi tentado 8 vezes. vezes com 13%, agora esse lance só foi tentado duas vezes. Detalhe, com 50% de sucesso, ou seja, ganhou uma e perdeu a outra, né? Foi raro. A estatística aqui, esse número impressiona, né? 50%, mas a quantidade de partidas é pequena, né? Então é um lance... Significa que é o quê? Que é um lance bem arriscado e desconhecido. Firuja vai para essa ideia. É, a partida segue com B por C5 e aqui sim, um lance que chama bastante atenção, nunca foi jogado antes. Já jogaram retoma. A lereza, o Firuja vai para uma outra ideia. Ele percebendo que ele é detentor do par de bispos, as pretas não têm mais o par de bispos, o que em geral pode trazer uma compensação do tipo Marshall que a turma fala, ou seja, uma compensação onde o par de bispos pode valer por um peão. O Firuja vai para essa ideia, sacrificando o peão com o lance de torre B1. Ele não recaptura o peão e sim vai para um lance aqui de desenvolvimento. O que andou preparando aqui o Firuja? Wesley, só dá uma pensada aqui na posição, fala, passa esse peão para cá, vou garantir ficar com um peão a mais e peão retoma jogado aqui pelo Firuja. Agora, para para pensar, que posição maluca é essa? O Firuja não desenvolveu praticamente nenhuma peça, né? Só a torre, desenvolveu a torre aqui. Desenvolveu uns peões aqui no centro e o Wesley So tem um cavalo no ranto, outro cavalo que não vai a lugar nenhum, uma posição muito maluca, mas o rei está fácil de roucar. E aqui, C5 foi jogado pelo Wesley So imediatamente atacando o peão central, essa estrutura forte de peões aqui, né? No entanto, esse lance pode ser considerado talvez um erro aqui do Wesley So. Talvez fosse hora de colocar o rei em segurança e por mais que as brancas conseguissem aqui ganhar bastante atividade, tem umas linhas muito malucas aqui com o cavalo por E4. Não vamos julgar o Wesley So por não ter encontrado essa linha de engine, né? Onde ele realmente entrega uma peça por três peões e deixa um reexposto aqui do Firuja com as peças não desenvolvidas. Uma posição completamente maluca, onde quem está atacando é uma dama sozinha contra uma galera, né? Uma maluquice, mas que segundo os computadores estaria avaliado com igualdade. Mas isso não é coisa de ser humano. Por isso, o C5 foi jogado pelo Wesley So e agora temos peão por C5. O Firuja recupera o peão e aqui Rock foi jogado, né? Pelo menos, o cavalo está atacado e um lance do tipo dama A4 já não faz mais efeito. Interessante a leitura aqui do Wesley So. E agora, o peão do C5 também virou um alvo que vai poder ser atacado de diversas maneiras. Cavalo B7 é uma delas. A partida segue com o bispo em F4, o cavalo B7 imediatamente atacando o peão. E a lereza Firuja segue com o lance dama D4, um lance valente que traz a proteção para o peão, mas ao mesmo tempo fica sujeito a alguns garfos no futuro. Agora não pode. Torre E8 já traz uma ameaça de garfo, no entanto, ainda não é possível. Por isso, o Firuja segue com o melhor lance da posição. O que jogar nessa posição? A gente tiraria o bispo para depois tirar o cavalo e rocar, né? Mas aqui não funciona. Aqui, se você, sei lá, vou jogar um bispo A6, não parece um lance bom? É um lance muito ruim, né? Já pendura pés. Então a posição tem seus perigos. Não é legal jogar com o rei no centro. O Firuja sabe disso. Por isso, ele segue com o lance cavalo E2. Aqui ele pensou bastante para jogar, né? Pensou 20 minutos para achar esse lance. Já calculou tudo que o Wesley So poderia jogar aqui. Dama E5, o cheque foi jogado atacando o peão. Esse peão vai cair. E o Firuja segue com o lance cavalo C3. Protegendo aqui, por isso ele jogou o lance cavalo em E2, né? E agora, então, é possível capturar o peão do C5. De fato, seria o melhor lance da posição. Mais uma vez, capturar aqui simplesmente o peão. No entanto, nada fácil. Porque as brancas continuam com o par de bispos. O ataque das pretas parece que foi embora. E com um bom jogo aqui, de fato, as brancas podem até acabar recuperando o peão. E ficando com um peão a mais, né? Uma linha aqui, bem de computador mesmo. Mas só para ilustrar que talvez a melhor jogada aqui para o Wesley So fosse capturar o peão aqui em C5. Muitos de nós faríamos isso. Mas os grandes mestres e os super grandes mestres pensam em outras coisas. E o Wesley So vai para um lance muito interessante também aqui. Que é o lance A6, evitando aqui os saltos do cavalo, né? A6 foi jogado. Bispo em E3, jogado pelo Firuja, faz a proteção do peão de C5. E agora o Wesley So captura o peão de A3. Será que foi uma boa? A lireza Firuja aproveita que o cavalo não está mais cravado. Joga com o lance que ele queria jogar E5, atacando esse cavalo. E agora o Wesley So tem problemas. Porque para onde você vai jogar? Esse cavalo está sem casas. Exceto esta, que perde um peão. E não é muito legal jogar, mas é a única que sobrou. Por isso o cavalo D5 foi jogado. O cavalo toma, peão, toma. E agora capturar o peão? Nada disso. Rei F2 exclama. Jogado aqui pela lireza Firuja. Turma, tem que estar ligada em todos os detalhes, né? Então a D5 penduraria. O bispo com cheque. A torre também está em defesa. Mas principalmente aqui o bispo com cheque imediatamente. Por isso, meus amigos, eu quero capturar esse peão. Mas eu não quero desproteger o bispo. Por isso o rei F2, de maneira que eu também posso usar um escudo se eu precisar e conectar minhas torres. Faz todo sentido do mundo. Wesley So segue com o lance cavalo agora aqui em D8. E a gente fica vendo uma falta de harmonia aqui entre as peças do Wesley So. Cai o peão central. Dama por D5 foi jogado. E agora bispo B7. Uma tentativa desesperada aqui do Wesley So. Porque agora as brancas podem entregar uma torre por duas peças. O rei está exposto? Tá, mas tem alguns defensores aqui. Então, uma decisão muito arriscada do Wesley So. Talvez torre A7 preparando um possível bispo B7 fosse possível. Apesar de ser bem incômodo jogar com lances do tipo torre aqui em B8. Ter que defender com torre C7. Tem bispo C4 chegando. O cavalo aqui tá protegendo uma sequência muito forte. Teria que encontrar uns lances salvadores aqui, né? É difícil. É muito difícil de jogar essa posição. Mas os computadores dizem que as pretas podem se segurar. Ainda a posição tá feia. Parece estragada a posição aqui das pretas. A longo prazo não vai dar boa isso. Mas, segundo os computadores, seria a melhor resistência jogar com torre A7. Wesley So vai pra essa tentativa de entregar duas peças por uma torre. Pelo menos capturar o peão central e tentar castigar o rei no centro. Será que vai dar certo? Bispo B7 foi jogado. Torre por bispo foi jogado. Cavalo toma. Dama toma. E agora você não pode capturar esse peão. Eu gostaria muito de sacrificar a torre. Mas você vai acabar também sacrificando o rei. O que no xadrez não costuma ser uma boa decisão. Apesar de eu fazer bastante. A partida seguiu aqui com torre de A em B8. Atacando a dama. Dama vem pra D5. Firuja mantém a proteção do seu peão. Mas agora a dama B2. Esse lance vem com cheque. E também ataca o peão central. Perigo para a lereza Firuja. Ele precisa se defender da maneira perfeita. Só tem o lance que defende aqui. Bispo em E2. O lance aqui que traz mais um protetor para o rei. Seguimos. Porque vejam. Aqui se você for tentado. Ah, vou trocar a dama. Já não funciona. As pretas tem um bom contra-jogo aqui. Por exemplo, troca-se as damas. Cai o peão central. Outro peão é bamba. Dá pra cair mais alguns peões aqui. No entanto, alguns perigos existem. Bispo cravado. O rei não consegue encostar pra defender. Teria que defender de torre. E aqui, meus amigos. Apesar de dois bispos costumarem ser... Costumam ser melhores do que uma torre. Mas aqui as pretas tem um peão a mais. É um peão passado. E as torres estão bem ativas. É difícil de jogar essa posição. Talvez as pretas tenham igualdade. Por isso, o Firuja não pode permitir isso. E segue com o lance bispo e2. E não o lance dama d2. Por isso, o bispo e2 exclama. Nessa posição, torre por e5. Cuidado, Alireza Firuja. Agora, o bispo aqui também tá na mira. De repente, vai dobrar as peças. Que isso aqui vai ficar pesado. A dama tá atacada. A dama dá um passo pra trás. Proponha aqui a troca de damas. O que é uma excelente decisão. Não dando tempo de dobrar as torres aqui. E partir pra esse ataque. Apesar de ser possível aqui trocar peças. O Wesley So prefere jogar com o lance a5. Dispara o peão passado. E agora, Firuja. O Firuja vai pra um lance espetacular aqui. Um lance brilhante. Na verdade, é o único lance forte. Assim, da posição que pode garantir realmente um caminho aqui. Talvez de vitória pras brancas, né? Mais claro. E o Firuja encontra esse lance brilhante aqui, meus amigos. Vou até fazer um stilingue. Ele sai da tela? Isso aqui, deixa eu ver. Ah, ele quase que sai da tela. Vou fazer um stilingue aqui. Uou, rapaz. Torre B1 aqui jogado. Pelo Alireza Firuja. Ataca aqui, ataca lá. Não dá tempo de capturar aqui a dama. Senão o checkmate chegará. Rimou, hein? E por isso, meus amigos, dama por B1 foi jogado na partida. Mas é um lance brilhante porque desvia a defesa da torre, né? Lance espetacular aqui do Firuja. Dama por B1, forçado. Não tem outro. E agora dama por E5. E o Firuja conseguiu amenizar a pressão na coluna E. O rei tá sólido. A dama tá atacando aqui a torre. A dama tem que ficar protegendo. A partida segue com o rei H8. Um lance esquisito de explicar aqui pelo Wesley So. Ele quer levar o mate da fileira do fundo acelerada. É o rei enterrado ao quadrado aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Jogar um rei H8 aqui, né? Você tá quase levando mate. E você se enterra ainda mais, né? Eu não sei o que é isso. Eu não sei dar nome pra isso. É o rei Ema. Enfia a cabeça na... Eu não sei. Mas aqui talvez torre C8 fosse possível. Já é difícil de achar um lance, né? Torre F8 é bem defensivo. Já é difícil de achar um lance. O Wesley So acaba jogando esse lance rei H8, que é dramático. Bispo D4 foi jogado pelo Firuja. Já ameaçando aqui checkmate. F6 ataca a dama, faz a proteção. E se esse Bispo tivesse aqui em C4, dava até pra sacrificar a dama aqui. Ia ser bonito, hein? No entanto, dama D6 foi jogado. Dama volta pra B7. E aqui a Lireza Firuja não perdoa. Apesar de ser possível um bom lance do tipo Bispo A6, Firuja vai pra um lance mais direto. Um lance brilhante aqui da posição. Bispo por F6 foi jogado. O que é isso? Firuja jogando muito pra cima. O Wesley So não conseguiu respirar a partida inteira. E aqui esse Pião por Bispo, simplesmente dama por F6 com check, vai levar pra sequência de checkmate. Porque você teria que começar a entregar aqui pedras. Pião toma um passant. E aí você tem que entregar a dama. E aí você ainda vai levar checkmate em poucos lances. Por isso, meus amigos, Bispo por F6, lance brilhante do Firuja. Wesley So faz as contas e vê que não pode tomar esse Bispo. Segue com o lance torre em E8, aquele lance do desespero. Mas depois de simplesmente Bispo C3, meus amigos, voltando aqui o Bispo pro jogo. Wesley So abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Uma possível continuação. Rafa, eu continuaria jogando aí tranquilamente. Bom, principalmente se fosse uma partida de Blitz, de Bullet, né? E contra os nossos amigos. O Tripinha, o Caveira, o Bolinha, né? Aí a gente joga. Mas aqui, nesse nível, não dá. Dama C6 foi jogado. Dama vem pra D4 ameaçando checkmate. Torre 7 faz a defesa. Bispo D3 para de bispos monstruoso. Dama vem pra E6, por exemplo. Aqui nós teríamos o Bispo C4. Ah, Rafa, dá pra jogar mais uns 30 lances tranquilo aí. Dá mesmo, 30, 40 ou até mais. Mas o fato é que o Wesley So sabe que o Alireza Firuja está dominando a partida e não vai ter problemas em pouco a pouco. E melhorando. Dá até pra jogar um Rei F1 aqui. Para com o Rei F1. Se o cara jogar Rei F1, chama o árbitro. Vai, estoura um H5 aqui. O que mais dá pra jogar Rei G3? Rei F1, Rei G3? Para, vai. Vamos pra uma coisa mais natural aqui. Vamos tentar forçar a troca de peças. Eita, o Rafa já estragou a partida dos caras. O Rafa Mil que já estragou a partida dos caras. Espera aí, aqui não pode jogar. O que que é? Eu pendurei o peão aqui. Cara, dá tudo isso. Ele vai trocar e vai jogar aqui. Igualou já, né? Calma aí que eu pendurei. Aqui joga a dama F1. Tá vendo? Por isso que tem que continuar jogando. Tá vendo? Aí tem que continuar jogando isso daqui. Aí aqui, dama por C5, cheque. Bispo D4. Dama por H5. E agora? Qual que é a grande mentira? Ah, tá. Tem umas linhas aqui maravilhosas, né? Ô, Rafa, foi por isso que ele abandonou? Ele viu toda essa linha? Não. Claro que não, né? Aqui a gente só tá tentando ilustrar, né? Uma possível continuação. Olha que coisa linda, né? Ele viu que o mate ia ser dado lá em... Lá na Conchinchina. Vamos ver aqui, ó. Rei B3. Bispo D5, hein? Nada de capturar a torre. Aí rei A3. Quem tá vendo o matinho 7? Aqui, ó. Dama, cheque. Rei B4. Quem tá vendo o matinho 7? Levanta a mão. Torre C3. Para de ser mentiroso. Todo mundo que levantou a mão é mentiroso. Dama B6. Ó, rei A4. Dama em A6 com cheque. Como é que é o negócio? Mas nunca acaba. Dama C4 aproveitando a cravada. Uma mentira. Isso aqui tá pior do que o filme do Spielberg, né? Ou melhor, né? Pra quem gosta de ficção. E um cheque mate aqui com Dama em A5, né? No lance 56. Ele abandonou o lance 31. Porque ele viu que levaria mate com Dama em A5 no lance 56. Claro que não. E vamos dar uma olhada aqui na precisão da partida, né? O que é isso, cara? 98,8% de precisão pro Firuja. 90% pro Wesley So. A partida perfeita, né? Com dois lances brilhantes. Nossa senhora. A lereza Firuja, quando ele quer, ele massacra, né? E aqui, quando ele tá focado, né? E aqui os lances brilhantes, então. O lance Torre B1 e o bonito lance Bispo por F6. Os lances brilhantes do Firuja. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui a classificação do torneio. 2.700 cheques. E fazer os agradecimentos aí de quem tá apoiando o canal nessa fase sem monetização, né? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro na classificação. Temos aqui, na primeira posição, Fabiano Caruana. Com 4,5 pontos, líder isolado, seguido na cola por Gukeschi. Vencedor de torneio de candidatos. Vai jogar Mundial no final do ano. Já tem data e local, hein? Em breve a gente avisa aí. Faz um vídeo aí explicando sobre isso também. Pra Agnananda, 4 pontos também. A lereza Firuja. Olha que interessante a gente olhar. Caruana ainda é o cara da confraria que tá no topo. Ele ainda consegue enrolar a molecada. Mas olha que coisa aqui, ó. Abaixo de Gukeschi, Pragnananda e Firuja, os prodígios, temos a confraria, né? A antiga elite. Podemos dizer que ainda é a atual elite, mas tá em transição, ó. Maxim Vachelagrave, Jan Nepomenech, o Abdus Satora, velho, a equipe dos prodígios aí, mas não tá fazendo um bom torneio com 3 pontos. Wesley Soigiri, cara. Esses caras são a confraria. Esses caras são os top mundiais de até 1, 2 anos atrás, né? Mas está havendo essa transição da molecada tá vindo aí. A molecada tá vindo aí, né? E o Bogdan. O Bogdan, claro, ele é um super jogador. Mas entre essa galera é de se esperar mesmo que o jogador tá sendo na Romênia, né? O torneio, eu acho que ele é um jogador de casa. Claro que tá fazendo aí um bom torneio, fez bons empates e tudo mais, né? Nesse nível, né? Empatar, o Bogdan é um super jogador, né? Mas aqui tá, por enquanto, na última colocação. E aqui, meus amigos, vamos ver o 2.700. Como é que andam aí esse ranking, os melhores do mundo? Primeiro lugar ainda é o Cagnus Morrison com 2.832 de rating. Temos também na sequência Ricardo Nakamura e o Caruana, hein? Caruana tinha abaixado do 2.800, voltou pro 2.800+. Ele que tinha ficado, sei lá, 20 anos, sei lá quanto tempo aí acima de 2.800. 20 anos não é muito, mas é um bom tempo. Talvez isso, talvez isso mesmo. Talvez 20 anos aí, ou quase isso, acima de 2.800, né? Aí tava dando aquela caidinha e voltou. Falou, não, meu lugar é aqui. Ardion Erigaz, aqui na sequência. E a Nepomneshi perdeu um pouquinho de rating. Gukesh, cara, olha essa zona aqui do 2.760 em diante, ó. Meu, tem uma galera lutando por essa faixa, que é o Nepomneshi, o Gukesh, a Abdusatora Pragnananda, né? Ó, o Wesley Su deu uma caidinha aí e tudo mais, né? O Firuja buscando rating, 2.750. E por aí vai, Guiri deu uma boa caidinha, né? E a gente vai vendo essa transição aí na elite do xadrez mundial, né? E aqui pra finalizar, agradecer do coração todo mundo que tá ajudando aí o canal Xadrez Brasil na nossa campanha nesse duro período sem monetização. Eu fiz uma besteira na minha conta do Google AdSense, criei uma conta nova, a conta nova foi negada, já tinha vinculado ao canal. E o YouTube só permite revincular pra mim a conta antiga depois de 32 dias. Então é uma fase de seca aí, né? Os vídeos não estão sendo monetizados, vai acabar, né? Lá pelo dia 19 de julho, vamos voltar. Se tudo der certo, acreditamos que sim, que vai voltar. Que a gente vai conseguir vincular a conta antiga do AdSense e vai resolver esse problema, né? Mas, enquanto isso, quero agradecer de coração todo mundo que tem ajudado. Se você também quer ajudar, aqui na descrição do vídeo tem os links pra quem quer participar, tá bom? E eu quero agradecer aqui os apoiadores do dia, que foram o Alexandre Augusto, o Alexandre de Lima, o Alisson Elias, Emmanuel Mordocchi, Gabriel Betrato, Gustavo Feitosa, Jader Francisco, Luiz Paulo Oliveira, Maria Vitória, o Oscar José Grossi, o Wagner Egídio e o Vinícius Aurélio. Muito obrigado de coração pelas contribuições de vocês aí ao canal nessa fase, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!